E beleza, mano, tava aqui bem de boia no Robloxzinho, quando eu vou dar uma ideia no catálogo, mano, lançou aqui as faces animadas, mano, assim, mano, é as faces animadas, você pode tá pegando aqui, ó, o da main face, totalmente gratuito, isso aqui que eu acho que é a smile face padrãozinha do Roblox, mano, e tem aqui a da mulher, né, mano, que é tipo como se fosse a main face do Roblox, vou tá pegando todas elas aqui, lembrando que são todas totalmente de graça, vou tá deixando o link dela na descrição pra você estar pegando aí, beleza? Vamos tá fazendo uma coisa aqui, mano, deixa eu só tá equipando uma aqui, mano, pra nós tá vendo como é que, ó, já tá tudo aqui, mano, vamos tá equipando essa daqui, será que mexe aqui, mano, ou será que é só no jogo, beleza, mano? Eu acho que é só no jogo, mano, então, pega ela aí, mano, e testa, não esquece de tá se inscrevendo, comenta bastante o seu nick do Roblox, eu não tô conseguindo desequipar ela, galera, meu Deus, mano, o que que eu faço agora, mano? Mano, eu quero desequipar ela, cara, eu tô clicando de novo, mano, vixi, mano, eu não sei como é que eu vou fazer pra estar equipando, acho que eu vou ter que equipar outra por cima, deixa eu ver se ela sai, ela não sai, mano, eu vou tá vendo como é que, eu vou tá atirando ela, mas deixa lá, escreve, ó, a main face ali, mano, eu não tô conseguindo desequipar ela, cara, mas sim, galera, pegue, mano, deixa o like, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui! Tchau, tchau!